Olá, eu me chamo Carolina Espanhol, sou médica dermatologista e no Conhecendo o Seu Produto de hoje, vamos falar sobre o Pielos Antiqueda em Loção. Pielos Loção Antiqueda estimula o crescimento de novos fios mais densos e fortes e melhora a aparência geral dos cabelos. Além disso, aumenta a produção energética do bulbo capilar e estimula o crescimento de novos fios, nutre e protege contra as agressões externas e restaura a vitalidade da fibra capilar sem ressecá-la. Ele traz um blend de aminoácidos, Nutri Plus e um complexo antiqueda nanoencapsulado. Como conselho de aplicação, você deve agitar antes de usar. Com os cabelos limpos, secos ou molhados, aplique uma quantidade suficiente da loção antiqueda em todo o couro cabeludo e comprimento dos fios. Massageie levemente o couro cabeludo com a ponta dos dedos e não enxágue. Pode ser usado diariamente ou conforme a orientação médica. Se tu já teve a oportunidade de experimentar o Pielos Loção, deixa uma avaliação do produto aqui embaixo pra mim. Música